Música Onde a gente vai hoje? Pra Moamba Ao Tcham e Ataguai Para quê? Que feliz! Estamos nos esperando no nosso tour, buscando gente aqui do hotel. A gente teve que acordar um pouquinho mais cedo hoje. Mas tudo bem A gente veio tomar café da manhã, sem pressa No Tcham e Ataguai Nós não temos tantas coisas assim pra comprar A gente não pede a gente comprar nada de eletrônico essas coisas que o pessoal vem com fraqueza de celular videogames e tal Provavelmente a gente não vai poder tomar muito tempo nas lojas. A gente vai mostrar mais bola, quer dizer que é muito bagunçada Deve ser uma 25 de março grande Música 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 jogo de cama sem saque se paga 50 reais e maquiagem vale muito a pena também lojas grandes de maquiagem e jogos de sombra mais ou menos um jogo grande uns 10 dólares de sombra é com aquelas 50 cores a especialista falando de maquiagem de cada pessoa tem um limite de 300 dólares para gastar aqui acima disso você paga 50% sobre o valor excedente de taxa esse shopping é um shopping novo chama shopping paris é bem bonito espelhado dourado o dólar congelado 3 e 49 aqui 3 e 60 e também na rua é 4 e 20 né não na rua tá 4 e 20 eu comprei uma lâmpada aqui a louca que vai para o paraguai para comprar lâmpada mas sabe aquelas lâmpadas estilosinhas assim que é amarelinha mas é de led sem brincadeiras mês passado eu paguei 30 reais uma minúscula no toque stock para o meu gato quebrar no dia seguinte né e aqui a versão mais cara que aquela que tem o desenho da chama eu paguei 16 reais algumas outras coisas está igual aqui tênis acaba sendo na mesma se você comprar original né só que no brasil você pode parcelar é no brasil você pode parcelar né uma dica bacana já tinha falado pra gente mas eu esqueci tem o shopping china que fica aqui dentro do shopping paris um andar inteiro isso andar inteiro praticamente e o lema deles é se não tem no shopping china não existe não existe tem no shopping china dá na mesma olha o pratinho da fayla foi 25 mil guaranis equivalente a 18 reais o meu foi um hambúrguer com na patagônia que só patagônia custou 10 reais deu 25 reais eu vou aproveitar a pausa almoço aqui pra relembrar algumas dicas de segurança pra você não ser enganado aqui não faça seu cartão em qualquer lugar barraquinha de rua essas coisas ao risco de seu cartão ser clonado acredito que dentro de shopping assim não tenha problema a dica número 2 cuidado onde você come eu senti cheiro de comida de rua aqui na frente e me brulhou um pouquinho de estômago estava com aquele cheirinho de carne passada 3 a pergunta sempre se tem taxa de transação quando você for passar o cartão a gente esqueceu de perguntar na primeira loja quando a gente foi ver tinha 5 mil guaranis cobrados de taxa ter uns 2, 3 reais e era um valor pequeno então imagina se você ficar passando cada vez que você passasse a pagar essa taxa você vai se dar mal depois peguei meu lanche e foi isso que me custou 20 reais uma patagônia e um lanche voltamos pro hotel agora a gente vai mostrar um pouquinho as coisas que a gente comprou e quanto a gente pagou em cada coisa pra somar o tanto que a gente gastou lá no Paraguai não sei se a gente já mostrou mas nesse hotel que a gente está as camareiras fazem esculturas com as toalhas cada dia é uma escultura diferente vou começar por essa mala grande que eu estava precisando uma das coisas que mais vale a pena comprar aqui é mala essa mala grande e esse kit aqui é um pacotinho com 6 bolsinhas pra você organizar a mala conseguir dividir suas coisas essas duas coisas saiu 151 reais a mala grande foi 26 dólares o kit foi 8 dólares e teve uma taxa de 8% de transação no cartão porque a gente já estava sem dinheiro e tem mais um monte de coisa que a gente comprou hoje eu vou começar pela parte do camelô esse daqui eu já estava de olho já é um lençol tamanho queen 6 mil fios 6 mil fios mas eu desconfio que obviamente não seja tudo isso porque não ia ser 50 reais 50 reais no camelô mas parece bom tênis então paguei aqui 55 cada um era 60 mas ela fez como a gente levou 2 pares ela fez por 55 cada as malas pequenas no camelô tava saindo por volta de 85, 90 reais isso sem nota e na loja eu consegui comprar com nota e tudo por 78 é da última peça e ela é expansiva então achei que eu me dei bem nessa e ela tem roda que gira 360 e tal mas uma mala dessa no Brasil custa super caro esse aqui é um kit de corretivos tem todos os tipos 3 batons um movedor de maquiagem mais um delineador em caneta e saiu cerca de 80 reais Victoria Secrets na loja Magic Shop esse daqui tava valendo a pena da embalagem antiga tava 9 dólares ela fez por 8,5 cada um pra mim os novos estavam um pouquinho mais caros tava cerca de 11 dólares mas você consegue no shopping China eu vi que tava com um preço melhor isso aqui foi uma encomenda do meu pai Raí dos de sol eu escolhi esse óculos de sol 2,50 dólares 2,50 pra usar na garrafa de vinho 3,50 dólares dessa marca Cuisine Art que é um pouquinho carinho ali no shopping Paris mesmo tem uma loja de bijuteria BK biju que eu comprei besteirinha também tinha esse kit aqui de viagem que as vezes a gente precisa pra colocar shampoo condicionador um aplicador de cílias postiços pulseirinhas colares gente isso daqui tava 50 centavos de dólar cada um navalhinha pra sobrancelha 76 mil Guaranis eu não sei quanto dá isso amei o shopping China também fica dentro do do shopping Paris uma andar inteira do shopping Paris isso ela tem muita coisa importada então tipo coca cola de baunilha dizem que ruim mas eu queria experimentar e essa daqui que é de cereja 1,20 dólares cada pilhaça carregável e 5 dólares essa batatinha aqui ela saiu 1,70 1,50 dólares a Pringles original tá 2 dólares e tem de vários sabores vinhos 3 dólares e 50 1 vinho da concha e todo reservado 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 e esse outro aqui 3 medalhas que é um chardonnay 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 tava 4 e pouco dólares bem mais barato que no Brasil lógico mas essa balinha aqui também foi 1,50 e é isso bom se você gostou do vídeo deixa o seu like aqui se tiver alguma dúvida pode perguntar pra gente nos comentários e aí e aí e aí e aí